O que quer saber? Não vou deixar de te ver, te procurar O que eu sinto com você? É raro para ir pra pensar Olhe bem ao seu redor, o que tem? Foi o melhor que pude te oferecer Foi o meu jeito de me amar As vezes você não lhe dá de mim, as vezes você não lhe dá de mim Amor, sou tão sincero contigo, eu sou, sei que mereço a sua paixão Pra que a fute tentando me esquecer, me der a sua mão, jogando pra sua mão Eu tô vivendo sem você, eu sei que temos tudo a ver Tem jeito não, tem jeito não, oh, 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 oh Eu tô vivendo sem você, eu sei que temos tudo a ver Tem jeito não, tem jeito não, oh, oh, oh O que quer saber? Não vou deixar de te ver, te procurar O que eu sinto com você? É raro para ir pra pensar Olhe bem ao seu redor, o que tem? Foi o melhor que pude te oferecer Foi o meu jeito de me amar As vezes você não lhe dá de mim, as vezes você não lhe dá na mão Só tão sincero contigo, eu sou, sei que mereço a sua paixão Pra que fugir tentando me esquecer, me der a sua mão, olha o que vai Eu tô vivendo sem você, eu sei que temos tudo a ver Tem jeito não, tem jeito não, oh, 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 oh Eu tô vivendo sem você, eu sei que temos tudo a ver Tem jeito não, vem jeito não, oh, 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 oh Vamos wider da vida da música Vamos independentizar Era um abraço aqui, a boa imprensa Leve de Coríntia O mar é preto, o mar é preto, quando toca, deixa todo bom Cadê os vacinos? Eu beijo o povo, eu beijo o povo do céu Na melodia da atenção Eu beijo o povo, eu beijo o povo do céu Na melodia da atenção Quando está no compasso, eu vou seguir o teu passo Abra o teu coração de vida, vem Quando está no compasso, eu vou seguir o teu passo A galera já do churro E o povo é todo, esquenta, esquenta nosso amor E o povo é todo, esquenta, esquenta E o araceno O araceno, quando toca, deixa todo bom O araceno, quando toca, deixa todo bom Eu beijo o povo, eu beijo o povo do céu Na melodia da atenção Eu beijo o povo, eu beijo o povo do céu Na melodia da atenção Vamos dançar no compasso, eu beijo o povo do céu Vamos dançar no compasso, eu vou seguir o teu passo Abra o teu coração Vamos dançar no compasso E o povo é todo, esquenta, esquenta nosso amor E o povo é todo, esquenta, esquenta E o povo é todo, esquenta, 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 esquenta Tchau, tchau.